E aí galera do YouTube, sou eu aqui mais uma vez e vocês podem perceber que eu não estou com uma aparência muito agradável Isso devido a alguns probleminhas de saúde que eu adquiri alguns dias atrás, mas logo logo tudo está 100% Enfim, é só chegar o mês de janeiro e junto com ele chega um dos programas que eu acho totalmente fútil, inútil e sem cultura alguma para o povo brasileiro Apesar que a grande maioria idolatra esse programa BBB, Big Brother Brasil, edição 2016 Sempre odiei esse programa que não acrescenta nada nos valores culturais do Brasil Existem aquelas pessoas que adoram, que não perdem uma edição sequer e assinam por TV a cabo E acham a maravilha ficar espiando 12, eu sei lá quantas pessoas desconhecidas e acham isso demais Bom, para saber um pouco do perfil dos candidatos da edição 2016, acessei o site da Globo E dei uma analisada por alto nos perfis dos candidatos Bom, vamos lá ver o que eu encontrei A primeira candidata é uma advogada do estado de São Paulo chamada Adélia Bom, a maior referência que o site Ego Globo colocou na matéria foi a seguinte Ela contou que tem silicone no bumbum e usa cílios e unhas postiças Uau, sensacional Tá de parabéns Aprovada Bom, o segundo candidato se chama Alain de Natal do Rio Grande do Norte Alain é poligrota, além do português, ele é fluente em inglês, espanhol e tem noções de italiano e alemão Bom, o cara é poligrota, meu Fala essa cacetada de idioma aí E é necessário se expor no BBB? Pô, aí não, amigo Aí não Bom, terceira candidata, segundo site Ego Globo, Ana Paula É... não deve integrar o time das boazinhas do BBB 2016 Time das boazinhas Hum, tá certo É... em conversa com o Ego, sobrinho da participante Confidenciou que a tia costuma se dar bem com todos que conhecem Mas que ela também não é de levar desaforo Ou seja, de acordo com os perfis encontrados no BBB Tá aqui a primeira barraqueira do programa Próximo candidato Daniel Ele tem tudo pra ser o galã do BBB 16 Ele tem tudo 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 Me mostra onde tá esse tudo, meu Deus Também quero, porra É... vamos lá Ele tem uma empresa de transporte escolar na Zona Oeste E o empresário costuma fazer muito sucesso entre a mãe das crianças Aí não, jovem Aí não, aí é... é sacanagem Você tem uma empresa de transporte escolar Vai fazer sucesso com as mães da garotada? É lógico que sim, porra... sacanagem Ele não faz a linha pegador Ele gosta mesmo de namorar sério Tá certo Nunca foi casado Mas já morou junto com uma ex-namorada e gostou da experiência Tá certo Perfeito Parabéns Você vai ser o galão Você tem tudo Tudo Mais uma candidata Harumi É isso Tá Harumi 64 anos É a participante mais velha do BBB BBB Ela já foi modelo e pousou lua nos anos 70 Além de namorar um músico famoso Cara, não é questão de preconceito Mas pode analisar É nudez famoso Nudez mais famoso Igual você no BBB Nudez mais famoso Você no BBB Presta atenção na receita A maioria dos BBBs Quer dizer A maioria das BBBs Sempre vai ter um vínculo com o cantor ou jogador famoso Ou algum tipo de exposição relacionada à nudez da internet Prestem atenção Próxima candidata Juliano De 31 anos De São Paulo Bailarina não procura nenhum homem para relacionamento Se depender das palavras do irmão de Juliano A participante do BBB Deve sair do confinamento sem ficar com ninguém Ou seja Vamos observar Se realmente não vai ficar com ninguém O próximo candidato é Laércio Metamorfose ambulante Tá certo 53 anos Ele é designer de tatuagem no Paraná É uma dúvida Para os profissionais da área O que seria um designer de tatuagem? Seria o cara que faz o desenho e manda para o tatuador? Nunca ouvi falar no design de tatuagem Se algum tatuador ou alguém do ramo tiver assistindo o vídeo Por favor, deixe um comentário Estou curioso para saber Laércio trabalhou como modelo nu Que medo Deixou o emprego fixo Com o vendedor Blá, blá, blá Contou que aos 18 anos Viveu uma experiência homossexual É, tá aí Quem sabe, né? Essa experiência possa se repetir Ao longo desse BBB Próxima candidata Maria Cláudia Youtuber de 19 anos Desde pequena Teve problema com obesidade Nos últimos meses Engordou 10 quilos Chegando a pesar 82 quilos Já fez um vídeo Desabafo Dizendo que cansou de ser gordinho Mais um estereótipo Mais um estereótipo É isso? Mais um estereótipo Do Big Brothers Sempre tem aquela pessoa Que supostamente Irá passar algum bullying No programa Próxima candidata Nick Nick Nick, 19 anos Natural de Goiânia É, filha de uma merendeira De escola E um mototaxista A estudante diz Que pretende entrar na faculdade De jornalismo Assim que terminar o ensino médio Tá certo Isso aí É, entrevista ao site Do Big Brother Ela contou que já enviou Vídeos íntimos Para namorados Cara, não tem como A pessoa tem que estar Envolvida com alguma putaria Já enviou vídeos íntimos Vídeos para namorados Ou seja Essa menina Fica um pouco Famosa No BBB Mas sem explosão De vídeos dela Para tudo Quanto é caceta De lado E afirma que existe sim A possibilidade De entrar debaixo De o edredom Com algum companheiro De confinamento Mano, é a malandragem Quanto você está aí Se fudendo Para pagar os seus impostos Seus IPVA IPTU Conta de luz Conta de internet Véi O povo ali Do Big Brother Pessoal Quem entrar debaixo De o edredom Fazer a festa E a gente Se fode Próximo candidato Renan Da cidade de São Paulo Trabalha como modelo Já tentou ser Mister Brasil Antes de entrar Para o BBB E Já pousou Para fotos provocantes Em um site Voltado para o público Gay Hum Eu acho que Eu já estou Pressentindo Algo Que irá acontecer Nesse BBB Agora o meu preferido Ronan Cara Esse sim Esse merece ganhar Esse deve ganhar Ronan Vamos lá É Com 27 anos Muito bem vividos Estudante De filosofia Contou ao site Do programa Perdeu a virginidade Com 18 anos Com uma ajudinha Dos amigos Cara Meu preferido Sim Eu vou ficar Sem assistir A edição Toda E vou ligar A TV No último dia Só para ver A cara Desse cidadão Sendo campeão Hashtag Hashtag Ronan Campeão BBB16 É isso aí E o último participante Até agora Que sempre tem Um dos participantes Surpresas Que aparece do nada Para prolongar a edição Deixar tudo pior ainda Se chama Se chama Tamiel 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 Ela é agrônomo Em Brasília Onde dá aula de ecologia vegetal Tamiel Tá certo É isso aí Bom eu tenho um interno desejo Que um dia Essa porra desse programa Acabe de vez Nem que coloque alguma coisa melhor ou pior Mas que isso seja extinto Do planeta Terra E que a gente nunca mais possa Ver ou ouvir falar Dessa merda chamada BBB Bom Se você gostou do vídeo Dê aquele like Inscreva-se no canal Obrigado E até a próxima Valeu